Salve Nação Tricolor, Jovem aqui, tudo bem? Espero que sim. Hoje um vídeo muito diferentinho, um vídeo bem diferentinho aqui. Vamos aproveitar que o São Paulo não está jogando, né? Então eu vou montar a minha lista de dispensas em cima do plantel inteiro do São Paulo nesse vídeo aqui. Vou olhar nome por nome e vou falar o que eu faria se eu fosse o presidente Júlio Cazares no final do ano. Lembrando que o São Paulo, o Caleri, tanto o Caleri quanto o Gabriel Neves já vão estar nessa lista aqui. Aliás, eles já estão treinando, né? Isso é legal, eu estou ansioso para ver o São Paulo agora em campo, agora com um centroavante de verdade dentro de campo. Só faltou um goleiro, mas está bom. Dá para levar o restante do ano aí, tomara que o Volpi só não entregue no segundo jogo contra o Fortaleza, que eu estou me preocupando nesse jogo contra o Fortaleza aí pela volta da Copa do Brasil. Bom, vamos entrar no vídeo. Antes de tudo, estou deixando fixado no primeiro link aqui, o link da parceira 1xbet, tá? No primeiro comentário fixado. O 1xbet tem parceria aí com o Lívio, com o Barcelona, Chelsea. Primeiro comentário fixado, tá bom? E é isso aí, galera. Quem curte esse tipo de vídeo, deixa o like aí, tá? E se inscreva no canal e acione o sininho. Não costumo lembrar, né, de pedir, mas hoje eu lembrei. Vamos lá. Vamos começar aqui, galera. Vocês vão acompanhar junto comigo aqui, tá? Vamos ver se vai ficar legal aqui, ou se eu falo os nomes aqui. Estou com o elenco completo do São Paulo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Aí vocês, nos comentários, vocês vão deixar se vocês concordam com esse nome, né? Com o que eu falei ou não, beleza? Um exemplo, Thiago Volpe, né? Já adianto pra vocês. É fora do São Paulo pra mim. Tá? E vocês, no comentário, vocês colocam se concordam ou não concordam comigo, beleza? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Aqui o Transfer Market já está atualizado, tá? Com a chegada do Gabriel Neves aí. E do... E do Caleri. Bom, vamos lá, galera. Eu vou falando aqui, tá? Jova se tornando Júlio Casares por um dia em dezembro. Vamos lá. Thiago, é gente. A gente sabe da questão contratual, etc e tal, né? A gente não vai entrar aqui em detalhe, 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 né? A gente só vai... Eu vou trazer um ponto de vista a um torcedor, né? Se eu gostaria que esse jogador continuasse ou não. Vamos lá. Começando como o Thiago Volpe, é o seguinte, né? A gente sabe que esse cara custou muito aos cofres do São Paulo, né? Muita grana mesmo. Então, dispensar por dispensar não dá, né? Então, é questão de tempo de contrato também, né? Eu pediria, tá? De antemão já pro empresário dele buscar uma proposta pra ele deixar o São Paulo, ok? Já pediria pro empresário tentar negociar ele, que no final do ano eu não gostaria de permanecer com ele. Ou seja, na minha listinha que já entra a Volpe fora, tá? Vamos lá. Lucas Perri também, tá? É um goleiro aí que teve oportunidade, não soube aproveitar. Também já entra na minha listinha aqui, né? Fora do São Paulo. Beleza? Tem contrato aí até o dia 31 do 1 de 2023, né? O Lucas Perri. Aí eu tentaria aí uma rescisão de contrato, caso não aparecesse uma proposta. Beleza? Aí a gente vai pro próximo aí. Thiago Conto, que pra mim é o melhor dos três goleiros atuais. O São Paulo eu permaneceria com ele. Tá? Contrato aí até meados de 2022. Logo, logo ele pode assinar um pré-contrato aí com algum clube já. Tá? Léo Pelé. Léo Pelé tem contrato até dezembro de 2022. Hoje ele é um quebra-galho na defesa, né? Mas não é o zagueiro do sonho e muito menos lateral do sonho dos torcedores. Mas eu manteria ele no elenco, cara. Manteria ele no elenco, tá? Porque a gente não conseguiu contratar um zagueiro pra jogar pela esquerda, então eu manteria ele no elenco. Bruno Alves. Bruno Alves também. Se chegasse uma proposta, eu negociaria. Tá? Contrato aí até meados de 2023. Permaneceria com ele também, porque enquanto não chegar um outro zagueiro aí, não tem jeito, né? Negociaria ele. Diego Costa. Esse é um zagueiro que pra mim é o Nil Lucão, né? Eu já falei pra vocês aí que pra mim ele é um novo Lucão aí. É um jogador tecnicamente fraco, Diego Costa, tá? E não é um moleque seguro dentro de campo. Contrato até dezembro de 2022. Eu tentaria negociar o Diego Costa, tá? Diego Costa, na minha lista aí, para sair no final do ano. Valsi. Esse daqui, pra mim, é o melhor dos zagueiros da base do São Paulo. Infelizmente, ele se machucou na merda da seleção brasileira, né? Então, o Valsi, com certeza, eu seguraria ele, porque pra mim é o melhor dessa garotada que veio da base, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Arboleda. Tem contrato aí até meados de 2022, hein? O São Paulo tem que ficar atento também aí. Tá chegando aí. Eu permaneceria com o Arboleda pra mim aí. Ele e o Miranda são os dois bons zagueiros que a gente tem, né? Miranda, indiscutível, né? Pra mim, o melhor zagueiro do São Paulo continuaria. Rodrigo, ele tem o contrato agora, o contrato dele termina agora em 31 do 12, tá? E eu deixaria embora, não renovaria. Vai pra casa do caralho também. Rodrigo também. Fora do São Paulo. Aí a gente chega no Wellington, lateral esquerdo, pra mim, ótimo jogador que subiu da base aí, lógico. Permaneceria com o Edson. Igor Vinícius, nem preciso falar, né? Vulgo, Cavalo ou Mão. Pra mim, um jogador fraquíssimo, tecnicamente. É até um jogador esforçado, mas não tem técnica. Não tem a mínima condição de vestir a caminho do São Paulo. Igor Vinícius também entraria na minha lista aí, né? De dispensa, negociação, etc e tal. Pra mim, não ficaria no São Paulo. Ha, 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 chegamos nele aqui. Chegamos nele aqui, ele. Quem, Jova? Ele. Mas quem? Ele. Quem, cacete? Tantando o caralho. Esse, pra mim, já era pra ter ido embora faz tempo, tá? Pra mim, rescisão. Tantando o caralho, tá? Esse aqui, a certeza, seria a rescisão. Porra, Jova, mas na época, eu me lembro, na época, o Daniel Alves foi contratado. Você gostou da contratação, etc e tal. Verdade, não nego, né? Assim como qualquer São Paulinho, na época, dessa contratação, eu meio que comemorei a contratação dele, cara. Só que eu não esperava que ele ia ser, né? Esse inútil que é dentro de campo. Ele é um cara inútil dentro de campo do São Paulo, mas nem cruzar a bola ele tá conseguindo fazer um cruzamento decente, né? Então, eu já teria rescindido. E um agravante muito grande. Além da parte dentro de campo, fora de campo só traz, né? Dor de cabeça para o São Paulo, diretoria e torcida. Rescisão nesse nojento. Aliás, né, senhor Daniel Alves? Você aceitou, né? A proposta do São Paulo para pagar o atrasado, né? Quinhentinho por mês, etc e tal, né? Você sabe que se você não aceitasse, o São Paulo ia liberar você, né? Então, você vai continuar aí, né? Deixando o torcedor nervoso com as suas postagens ridículas e continuar apresentando esse futebolzinho nojento aí, esse futebolzinho nota 2 seu dentro de campo, né? É, eu sei o que você quer. Você quer ficar no São Paulo até a Copa do Mundo, que é o ano que vem, né? Você quer estar presente aqui, próximo ao Tite, para você ser convocado. Você está usando o São Paulo. Na minha opinião, esse cara usa o São Paulo. Rescisão para esse tanto nojento. Vamos voltar aqui. Luiz Manuel Orejuela. Esse aqui não tem jeito, galera. Vai ter que dar mais oportunidade para ele. Tem contrato até 2025, tá? Teve um investimento aí na contratação dele, então vai ter que dar oportunidade para ele. Continuaria aí com o Orejuela, tá? Luan, para mim é aquela questão, né? Eu gosto do futebol do Luan, ok? Mas se chegar a proposta, vende. Gabriel Neves tem que continuar, lógico. Lisieiro, mesma coisa do Luan. Se chegar a proposta, negocia. Cara, não pensa duas vezes aí que para mim não vai evoluir mais que isso aí. Tá? É um jogadorzinho, lá está 5, 6 aí. Rodrigo Nestor, mesma coisa também. Se chegar a proposta, negocia. Tá? Lógico. Continuaria no elego. Se chegar a proposta, negocia. Tales. Também é um menino que eu manteria aí. Se chegar a proposta, negocia. O William, rescisão, né? Vamos lá. O William. Tá certo que ele teve alguns problemas físicos aí, etc e tal. É contusão, etc. Mas não dá, né, bicho? É rescisão, velho. É 31 do 12 aí, deixa embora, não renova. Igor Gomes, menos uma coisa do Lisieiro. Chegou a proposta, meu amigo. Um abraço. E tchau, né? O que mais aqui, galera? Vamos ver aqui. Igor Gomes. Chegamos nele. Gabriel Sara também, né? Se chegar a proposta, negocia. Tá? Mas não é jogador para fazer rescisão, logicamente, né? Chegou a proposta. O São Paulo tem que ganhar alguma coisa em cima dessa molecada aí. Aí temos Martim Benítez. Cara, me desculpa. 31 do 12, deixa embora. Esse futebol que ele está apresentando hoje aí, não dá. Ou ele começa a comer a bola a partir de agora, ou não dá para investir, né? É 16 milhões na contratação dele. Tá? Deixa embora. Agora, Shailon, logicamente, lista de dispensa, né? Shailon, lista de dispensa. Aí chegamos. Nossa, pelo amor de Deus. Nosso melhor jogador Rigoni aí tem que ficar por muito tempo. Chegar a proposta, não vende não, viu, São Paulo? Pelo amor de Deus. Rojas. Meu amigo, um abraço aí, ó. Contrato até 31 do 12. Rojas. Vaza. Isso é de dispensa também para o Rojas aí. É, Galeano. Mesma coisa, cara. Vai embora. Galeano, vai embora. Aliás, o São Paulo empatou com o São Bernardo no treinamento no dia de hoje, hein? Meu Jesus Cristo. Marquinhos, para mim também, é um dos... Um dos bons jogadores que subiu da base aí. Marquinhos continua, logicamente. Luciano também. Continua. Mas se chegar uma proposta, eu negociaria por conta dos problemas físicos do Luciano, né? Mas continua no elenco. Chegamos nele, né? Uau! Que ideia de Bueno. Meu amigo, chegou a proposta. Vaza, né? Contrato do senhor Vitor Bueno até dezembro de 2023. Meu amigo, é rescisão aí. E um abraço, tá? Vitor Bueno. Recisão. Me desculpa, Oeder. Aí, contrato até 12... É, dezembro de 2022, né? O nosso barrilzinho do Chaves aí também tá muito mal, né? Também tentaria entrar no denominador comum aí e rescindir o contrato dele. Oeder. Teve tempo pra mostrar aí, não sai do refis, etc e tal. E a gente já sabe, né? É... Jonathan Calera chegou agora. Tomara que fique por muito tempo aí, né? Ah, meu Deus! Chegamos nele aqui, né? Chegamos nele aqui, o bonecão de posto. Olha só. Contrato até dezembro de 2022. Cara, aí é o seguinte, velho. Dificilmente o São Paulo vai conseguir vender o Pablo, né? A gente sabe. Empresta, cara. Empresta aí pra um atlético paranaense da vida que gosta dele, né? Então, lista de dispensa pro Pablo aí, né? Através de um empléstimo aí, se livrar do Pablo aí. E aqui terminamos, né? Terminamos aqui o elenco do São Paulo. Todos os jogadores do atual elenco. Acho que não esqueci de ninguém. O Transfer Market tá atualizado aqui já, né? Aí eu vou pedir o seguinte, galera. Vocês vão deixar no comentário quem vocês concordam ou não concordam comigo aqui. Vocês deixam no comentário. Vamos lá. Vamos ver quantos jogadores que deu aqui. Volpe, Perra e Diego Costa. 11, 12 jogadores, galera. Ó, 12 jogadores aqui, né? Caso eu fosse o Juruto Casares em dezembro, eu daria um jeito de negociar, de rescindir o contrato, de emprestar, de me livrar, tá? Mais que um time inteiro. Vocês imaginam como abaixaria a folha salarial de São Paulo sem esses dois jogadores que não acrescentam nada dentro de campo, tá? Não acrescenta nada pro São Paulo aí. Não tá agregando nada. E no caso do Volpe, ele tá até estrovando, né? Entregando gol para os adversários aí com as suas falhas bizonhas, né? Seguinte, deixa no comentário de vocês aqui quem vocês acreditam que eu tenha errado aqui, que vocês não dispensariam, né? E algum jogador que vocês queiram que eu acrescente nessa lista de dispensa aqui. Tá bom? É isso aí, galera. Vou marcar logo, logo a data pra sortear a camisa autografada pelo Luiz Fabiano em uma live ao vivo, tá? Vai ser nesse período que o São Paulo tá sem jogo. Possivelmente, vamos ver, galera. Eu vou marcar uma data, eu vou informar vocês, tá? Camisa autografada pelo Luiz Fabiano, quem vai concorrer é os membros do canal, tá? Aí vou fazer outro sorteio no final do Brasileiro aí, que já tem a camisa separada também, para inscritos dos dois canais do Jova, tá? Jova Esportes e Jova Tricolor. Também os membros têm que ser inscritos no canal, né? A gente, depois que sair o ganhador, vamos confirmar se a tal pessoa é inscrita do canal mesmo pra poder mandar a camisa, beleza? Tem que ser inscrito no canal. Se inscreva aí. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, ô Tricolor Paulista. É nóis. É nóis.